Fala galera! Fala galera! Estou de volta com mais um vídeo e... Pega o sué! E aí galera, como é que vocês estão? Tão bem? Tão bom? Tão... ou... Estou de volta com mais um vídeo, nesse penúltimo vídeo da trilha que vou postar agora, é o penúltimo vídeo da trilha, e quero falar um pouco com vocês da trilha. Cara, pense numa trilha difícil de subir, a gente encontra muita dificuldade no caminho. Tem uma escadinha lá que é feita de coisa de árvores, sei lá, parece que foi feita... alguém fez, mas não foi não, é as árvores mesmo que se cruzem assim, faz tipo uma escadinha uma atrás da outra, é muito legal, muito da hora. Umas pedras também, que é uma assim em cima da outra assim, também parece uma escada, que é... ficou muito chá de bola. E... e outros também que é muito, sei lá, é... é difícil, é uma trilha bem... cheia de obstáculo no caminho essa trilha. Pra subir uma trilha dessas tem que ter exposição pra subir, senão não consegue não, mas vale a pena. É... Pedra da Gávea aqui na Barra da Tijuca, pra você aí subir, Rio de Janeiro. Pra você que gosta aí de se aventurar aí na... nas mapas. É uma boa dica. Valeu galera, confira aí a... a penúltimo... o penúltimo vídeo da trilha. A gente vai chegar lá nesse vídeo agora, aí no final você já ouviu o que acontece, quando a gente chega na pedra. Cara, chega... todo mundo me... o pessoal sempre me falou dessa pedra, que tem uma placa que diz risco de morte. E pra mim é uma pedra assim... não muito pequena, mas também é muito grande, como eu vi, né? Vocês vão ver lá, conferir lá. É... tem muitos que... chega lá em cima, que vê essa pedra, não quer subir não. Já desce logo. Eu vi lá muita gente, quando chegava lá em cima no... no pé assim da pedra, no pico, pra olhar pra cima, que vê aquele monte de... de... de gente com corda descendo, o pessoal se escalando igual o Homem-Aranha. Pra chegar lá em cima, é muito dificultoso mesmo. Tem muita dificuldade. Tem que gostar muito de... se aventurar. Mas pra quem vai, quem consegue chegar lá em cima, vale muito a pena. A visão é... muito linda a visão. Valeu, galera. Confira o penúltimo vídeo da trilha. Já curte, deixe o seu like aí. Valeu? Seu comentário, escreve seu comentário aí embaixo, tá? Quiser dar sugestão pro próximo vídeo, pode dar. Eu vou pegar as melhores sugestões pra fazer o próximo vídeo. E... estamos aí. Valeu? Beijão no coração, curte, é... deixe o seu like pra você receber seu próximo vídeo. Se inscreve, não se esquece de se inscrever. Dá essa moral aí pra mim, valeu? Nós. E... é isso aí. Roda a vinheta, curta o vídeo, valeu. Caramba, começou a chover. Começou a chover, e agora? E agora a gente toma banho. Chegamos? Boa. Legal que as árvores formam tipo uma escada. ? É isso aí. Vamos lá. Dá um tchauzinho aí, galera. Uh, com o lebline tudo. Fala, pessoal, a gente vai indo e depois você encontra a gente lá em cima, valeu? Agora o caminho estreitor, o caminho. Não sei se é essa, mas tem uma parte que, tem uma plaquinha que fala risco de morte. E lá em cima vai estar claro, João. É, não tem ninguém, pega. É, não tem ninguém, mano. Eu me livo pra chegar na ponta. Tá vendo? Tá mesmo? Caralho mesmo. Tá no braço. Tá todo no braço, tá lá em cima. Dá pra ver nada, viu? Igual que a gente virou embaixo. Peraí, aqui dali passa um colchão. Acho que se pular ali, não dá nem passa não, passa não. Acho que não, ali é pra dormir. Aqui, ó. Pode pular ali, não. Quem quer fazer um dublê pro meu vídeo? De pula. Eu sou preto, não tem como. Ele é branco. Não, não é. Mas o aplicativo que eu tenho, eu deixo você branquinho. Trouxe lá. Falei, Davi, explica pra que serve essa árvore aqui. Essa árvore aqui, ela é comestível. Ela é comestível? É. Provavelmente vai morrer, né? Mas... Os índios comiam muito isso daqui. Mas vai morrer do barriga cheia. Jogava um pouquinho de alho, cebola e fazia de salada. Ah, tem frutinho. Ah, eu falei, é comestível, pô. Tem frutinho, ó. Mas essa aqui não tem nada a ver com essa não. Não. Aqui ela tá... Aqui, é o fruto. Vamos ver a natureza. A natureza aí, ó. Quem vê muito o Homem-Aranha, pensa que é mentira esteja aqui. De verdade, ó. É silêncio igual a zú. A frutinha que pode comer também, que eu tiver morro de fome, que já mata tua fome e mata você também. Já morre logo todo mundo, velho. Se mata a fome, não mata você. Deve dar lá embaixo. Aqui, dá aonde? Vai dar lá embaixo. Dá vontade de se jogar, mano? Penta lá, capa. Parece que tem uma vozinha no seu ouvido, não se joga. Ó, uma árvore. Uma árvore fantasma. Acho que a gente chegou, não tem risco de morte. Caralho. Porra, não tem brincadeira, não. Porra, gente. Fale tranquilo. É. É um arragaçado que falou aquela porra lá. Tem reto no cu da mãe dele. Quem pode fazer o meu dinheiro? Quem pode gravar o roxo? É um arragaçado que eu vi dela. É, eu estou indo rápido. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o meu dinheiro. Eu vou faltar você. Eu vou fazer isso. Afirma o pé. Primeira aula. Segunda aula, bota o segundo pé aqui, ó. Terceiro passo. Vai ter o terceiro passo, você vai embora. Isso aí te lembra. Vai cair, puxou o passo. Toma aí, pô. Toma aí, Vitor. Tem o que aí, Davi? Eu tô tremendo já. Caralho, cara, olha a visão. Eu não vejo nada. Por isso, se tu visse, tu ia ver que a visão é boa. A pedra. Vazia tá chegando lá em cima, não. Como é que tá? Não, eu já tô com... Eu não consigo virar pro alto, pra baixo. Pô. E já tá com o T. Acho que tu veio pro caminho errado, tchau. É por ali, ó. É. É por lá. Por esse daqui. Pô, já vem, né, que é o caminho errado. Não sei se você é preto. Meu, tá doido, hein. Cuidado aí, não, porque... Ó, segura... Segura aí, Vitor. Eu não acredito que eu perdi essa. Perdiu essa, né? Perdiu. Perdiu. Pede de novo, Menor. Tira aí. Replay, por favor. Deixa eu ver se essa aqui vai cair. É isso. Aí tu cabe aqui, ó. Tem que calar ali, ó. Aí, Menor. Aí tu desce aqui, tu vai entrar lá. Ah, é aqui que foi aquela foto, né? Menor, tu tá pra ter escuro daí. E aí, ó. Aí, aqui é aquela foto, né? Seguindo? É aqui, ó. Não, tem como se estrae, né? Tá subindo pra onde? Não, tô. Tá subindo. 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 Vai. Tá subindo. Tá subindo. Vai. Tá de boa, cara. Vai escorregar. Vixe que tá no escorrega. Derrapante mesmo. Derrapa mesmo. Desistir, até desistir. Não é aqui não, né? É aqui mesmo. Não. Pô, cacalhar, gente. Pode ser. Você viu o que está aí? Todos os lugares. Você viu o que está aí? Não, não. Você está ganhando? Não, não. O que está ganhando? É, o que está ganhando? O que está ganhando? O que está ganhando? O que está ganhando? Está ganhando. Não, não. Põe seu apato. Vimola, cobra, papo. Formiga. Já vai, cara. Avisado já está, né? Não, não. Não, não. Não, não. Só aqui. Pergunta o que é isso que está fazendo só tudo lá. Não, não. Caralho, é muito doido mesmo a subida. Meu Deus do céu. Agora é 3, cara. Esse que tira a energia, tem uma coisa que não é isso. Foi a energia do frio. É, eu vou ficar dando a derrapada aqui até aqui, ó. Ali embaixo. E aí, não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL